Ainda não chegou aos R$ 5,00, mas já está bem perto. E a julgar pela sequência de aumentos, isso pode acontecer bem rápido. Esta semana o Conselho Nacional de Política Fazendária divulgou mais uma tabela com valores usados como referência nos estados e onde é calculada a alíquota de ICMS. Segundo o SIN de Posto, em Goiás isso deve gerar um aumento pouco significativo, de menos de R$ 0,02 por litro nas bombas. Custaria para o dono do posto R$ 0,02 a mais. Agora isso para ser repassado depende da decisão de cada empresário. Cada dono de posto define se ele repassa, se ele absorve, se ele repassa menos. Os estados onde a gasolina está mais cara são Minas Gerais, a R$ 5,04, Acre, R$ 5,02 e no Rio Grande do Norte, R$ 4,98. Os números do CONFAS também reajustam o preço do diesel, etanol, gás de cozinha, além de outros combustíveis. Não teve nenhuma variação significativa durante essa quinzena que foi anunciada para a próxima quinzena, que vai ser cobrada dia 16 de maio, a partir de 16 de maio. São valores pequenos. Na gasolina é onde teve o maior impacto, aumentou menos de R$ 0,02, vai aumentar menos de R$ 0,02 no impacto do preço. E para os demais produtos não tem variação. Mas para o consumidor, qualquer aumento já assusta. E claro, nunca é bem-vindo. Não tem como abastecer, né? Eu viajo, o preço aqui em Goiânia está um dos maiores. Acabei de abastecer aqui outro veículo nosso da empresa, acabei de abastecer aqui R$ 4,87, eu cheguei a assustar, né? Mas do jeito que está indo, é perigoso aumentar mais. Ainda mais quando não se tem outra opção, a não ser pagar o preço. O complicado é que, assim, você depende do carro para trabalhar, para estar saindo, né? Então é difícil. Fica refém. Fica refém.